Uma palavra escrita, uma palavra malcita Uma palavra malcita, uma palavra gravata Como gravata, aqui é uma palavra gaiata Como goiada, aqui é uma palavra gostosa Como gravata, como goiada Muito gostosa, uma palavra Uma palavra escrita, uma palavra malcita Uma palavra malcita, uma palavra gravata Como gravata, aqui é uma palavra gaiata Uma palavra